Música Pedro Teixeira reage em lágrimas a confronto entre Rita Pereira e o namorado Música O ator e apresentador da TV não conseguiu ficar indiferente a um momento trazido agora a público, mas que ocorreu durante as recentes miniférias do casal no Brasil Música Rita Pereira celebrou seu 36 ó sobrescrito aniversário no passado dia 13 de março e felo na companhia do namorado, Guilal Milalung, em Fernando de Noronha O mesmo arquipélago Andi Neymar e Bruna Marquezine se reconciliaram por altura da passagem de ano Música Apesar de ser um local romântico, a atriz de herdeira e o basquetebolista do historio entraram num confronto de sensualidade, numa das praias que visitaram O duelo ficou registado em vídeo e foi partilhado nas redes sociais, esta quinta-feira, pelo francês Música Pedro Teixeira visualizou e recusou-se a responder a pergunta deixada na legenda por Guilal Milalung, quem ganhou Em contrapartida, o apresentador deixou vários emojis a chorar a rir na caixa de comentários Veja também, é só carregar no play Música Esta não é, de resto, a primeira vez que o namorado de Rita Pereira demonstrou seus dotes criativos na produção de conteúdos humorísticos Revelando também um certo jeito para a representação Música Entretanto, o casal já regressou a Portugal e, para trás, no Brasil, ficaram outras imagens de grande sensualidade em cenários paradisíacos Música Música